Governo Federal lança selo Brasil, território livre da homofobia. A iniciativa tem por objetivo divulgar o Disque Direitos Humanos, módulo LGBT. O lançamento foi feito na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, palco da maior parada gay do mundo e também de atos de violência contra homossexuais. Segundo a ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o selo deve dar visibilidade aos casos de violência praticados contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil. Enquanto o selo existir, enquanto os carros não apagarem, enquanto o tempo e a chuva não destruí-lo, as pessoas possam refletir e lerem essa frase, Brasil, território livre da homofobia, e saibam que o número 100 é o número para a cidadania denunciar essas violências para que nunca mais nesse lugar ocorra manifestações de caráter homofóbico. Também participaram do evento representantes da Prefeitura de São Paulo, do governo estadual e a vice-presidente do Senado, Marta Suplicy, do PT. Ela criticou a demora do Legislativo na votação do projeto contra a homofobia. Esse retrocesso se deve, em parte, pela força, o aumento das bancadas religiosas no Congresso Nacional, mas, em parte, pelo acovardamento dos que não são religiosos, mas não votam porque têm medo da eleição. Essas pessoas nós temos que conquistar de volta. Depois do lançamento do selo, foi realizada uma marcha que percorreu toda a Avenida Paulista. Em novembro, um grupo formado por quatro menores e um jovem de 19 anos agrediu com soco, chutes, pauladas e lâmpadas fluorescentes três pedestres que caminhavam na Avenida Paulista. A agressão foi motivada pelo fato das vítimas serem ou estarem acompanhadas de homossexuais.